Tira o pé do chão! Tem que libertar meu coração Nas casetes da solidão E você? Anjo, anjo Anjo, anjo Mora nos teus sonhos A verdadeira parte de mim é você Anjo, anjo Mora nos teus sonhos Mora nos teus sonhos Sou todo meu corpo A minha coração Eu sei que é difícil de uma vez Quando tiver a intenção Eu sou um desastre Me arrepentir por isso estou aqui Continuo a vontade louca de se vencer Anjo, anjo Eu anjo Mora nos teus sonhos A verdadeira parte de mim é você Anjo, anjo Mora nos teus sonhos Eu anjo . Eu anjo Meu coração Eu professor O verso Tira esse Diferente Tchau, tchau.